Se liga nessa nova onda! Beleza! Agora eu tô chegando, venha aqui, vou te mostrar Esse imbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogando na parede, que é uma delícia Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Delícia Delícia Felicidade Delícia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Run! Sarap! Hands up! Cheguei na palada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu em Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz o verão, vai pegar Então faz um chuchacha o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchú Eu quero tchá Eu quero Quando o DJ tocar Quando o DJ tocar